Fala um maltês italiano em inglês, e a comida lá é italiana e turca, dá pra ir. Que isso, que gostoso. Eles devem estar precisando de problema lá, por isso que eles estão fazendo propaganda. Sim, sim. Porque eles devem estar precisando de encrenca lá, de baderna, de baderneiro, devem estar precisando de brasileiro lá, velho, né? Sim. Até porque o esporte de lá é o rugby, então você já vê que eles gostam de, né? Em algum lugar eles externam o que tem por dentro. Qual foi a última vez que uma senhorinha pediu pra alguém abaixar o som num sabadão à noite lá em Malta? Não existe. Mano, tá ligado? Nove e meia eles vão pra casa. Não é? Porra, eu acho que nunca deve ter rolado esse rolê. Olha, isso aí ia ser casa de... Pô, eles têm que chamar o xerife, né?